Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, sou o Caio Nobre, eu sou de volta aqui com o Willi, galera. E aí, manos, hoje é Alanius Gear aqui com vocês. Exatamente, rapaz, eu estou aqui em live neste momento com Alanius, gravando um vídeo pra vocês, onde vamos jogar umas partidinhas deliciosas aqui de Guilty Gear, talvez uma melhor de três, quem sabe até mais, se der tempo, né, vamos ver esse negócio aí. Estamos aqui com essa galera deliciosa aqui no chat, também acompanhando essa gravação neste momento. Então, Alanius, vamos lá, meu amigo, já estamos aqui devidamente preparados na salinha do Guilty Gear pra gente poder bater uns contras aqui. Você vai de quem? De Zato, de novo? Não, eu vou de Anjimito. Sério? Você tá jogando com o cara das dancinhas? Olha só, Alanius, rapaz. Eu quero jogar graciosamente hoje. Alanius, você tá só mandando a espada aí? Pode entrar aqui, mano. Tô esperando você. Alanius tá esfregando o cara no chão, velho, que absurdo. Ah, você sujou ali, tem que limpar, mano. Olha, olha, olha que audácia, irmão. E é isso daí, galera. Não se esqueçam, novamente, de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação nos próximos vídeos, galera. Regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E essa semana tem sorteio aí de pop-fun da Universo Geek Store em parceria com a gente aqui, hein? Vamos lá. A challenge mandaram ali, ó, no chat. Vamos lá, mano, vamos lá. Começou esse negócio. Vamos lá, hein? Mano, seu Anjimito ficou velho? Você tá com o cabelinho branco, Alan? Não é? Ai, caralho. Alan, você tá muito perigoso. Tô com medo do seu leque, mano. E aí? Que luta mais calculada, hein, mano? Ai. Ai, 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 cai, ai, 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 ai. Ai, ai, caralho, era o overhead, essa bosta. Olha o tanto que já arrancou da minha vida. Era o uns over. Aí, aí, para Puta merda, depois da dancinha não, Caio Uh, rapaz Caio, assim, ó, tem que bater antes dele começar a girar, entendeu? Não depois Entendi, entendi Não, é porque eu fiquei paralisado pela sua dancinha Você tá tão gracioso Obrigado Ae Não girou a tempo, ai Ah, não acredito Ai, 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 ai Isso não é possível Ai, 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 ai Meu Deus, gracioso Não, errei Não, errei Ah, 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 ah Uh, uh Aqui é a respirada funda Aqui é a respirada funda Ai, ah, 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 ah Jesus Cristo Alain zobaczy vem tão gracioso pra cima de mim, que ela hipnotiza, entendeu? Vamos lá, vamos lá Errei o bagulho ali, mano, era pra ter batido Eu mandei um leque, a borbolete A borboleta A sua cruz na cara Tá, velho Vai, some essa borboleta Aqui, mano, é borboleta É o caralho, mano Ai, ai, ensinamentos do Kalil não deram certo Meu Deus Não Alô, seu leque tá muito nervoso Ensinamentos do Kalil Meu Deus do céu, Alain Eita Checking opponent's connection, galera Eita Isso é o tolequim, mas eu já tava na distância Já tava na distância Borboleta é meu ovo Que isso? Virou um passarinho ali, mano Ai, ai, ai Uuuh Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Alain, Alain Espera, espera Ai, ai, ai Não Ai, 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 para Aluno do Kalil, para Ah, meu Deus Soquinho maldito Meu Deus, mano, que luta foi essa, irmão Põe a mão no soquinho Piu, 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 piu Jesus Vamo lá Oh Ai Ai Juliano enviou 5 bits Ai, ai, Alain Mãe, tô no Youtube Mãe, tô no Youtube Juliano mandou bits ali Ai Ai, ai Para, para O que eu sou? O que eu sou? O que eu sou? Ah, ah Alain Não, errei Estou errado Não, não, não Não, não, não Meu Deus, moleque do Alain Meu Deus, moleque Ah Jesus Alain Estou muito nervoso Estou muito nervoso Com o perfeito Alain Não, errei Não, errei Que o desespero não faz Descata Não, ia me dar Minha lua pra trás E a minha lua pra ir pra frente E não deu Sai o pulo E ai, Rafa Kringa Bem vindo de volta, irmão Não, não Errei Ame Ah Puta Já comecei muito mal Ah Ah! Ah! Aí! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Meu Deus do céu! Nossa, mano! Eu acho que eu fiz junto, Alain. Saiu, Alain! Ah! Não! Pegou o seu primeiro! Nossa, velho! Não, você me acertou ainda, é que o meu continua, né? Mano, que que foi isso, velho? Mano, que que foi isso, velho? Que que foi isso? Quer ver que o Alain vai com o Zato, vocês vão ver. Vocês vão ver. Alain vai... Eu tô sentindo um Zato aqui, né? Vixe! Não, não, não. Eu já tô mais bonzinho. O Zato é mais emoção que o... Que o Anjimito, sei lá. Nossa, esse piorou! Vamo me jogar de Fórmula 1 agora. Ai, ai! Para quieto, velho! Ah! Ai, Alain! Eu deveria falar, para quieto. Que isso, mano? Vai fugir, não. Puta, como é que você acertou aquele soco? O cara querendo usar Kagebush na minha frente assim, velho? Que isso, mano. Ahaha. Ou! 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 Alain? Ai, ai! Ai, 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 ai. Seus golpes doem mais em mim do que qualquer outro boneco. Ahaha. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Eu posso dar mais em mim do que qualquer outro boneco. meu irmão nossa aquele overhead bem encaixado overhead não, aquele antiaéreo dane-se é, toma ai 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 não vem não nossa senhora vem por cima ai Alanis pode te ajudar meu amigo ai 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 boa carai meu deus meu deus quando ele pega escondeu louco desculpa no youtube vem que escondeu silen che tem ouvir você entendeu tem Quando ele fica de costa, acabou a luta pra mim. Cara, quando ele fica de costa é cabuloso, o Liu. Ele é foda. Tá indo até rápido essas lutas aqui. Pera aí, deixa eu trocar de moleque, porque não tá dando graça não. Para, você dá meu desafio pra você. Agora você já vai vir de cá, né? Com certeza. A Lannis vai vir de cá, eu agora tô fudido. Com certeza. Vamos lá. Ai. Ai, esqueci que o Lannis é zoneirzinho com esse cara, mano. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Uh. Eu achando que vinha o Overhead. Eu achando que vinha o Overhead, ele agarra. Caralho. Eita. Ai, que delícia. Boa, Lannis. Ai. Olha esse Lannis zoneirzinho, mano. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Aaaaaai! Ahai! Uuuuuhh, garoto! É boa, caraca, mano! Meu irmão! Que briga, véi! Jesus! Nossa, mano. Olha, Lannis. Vamos jogar direita, Lannis. Vou chegar perto de mim. Fica tomo. Vem cá. Toma aí. Agora é pra pular. Cai. Sai do chão, cai. Sai do chão, pô. Não deu, não. Deus. Jesus. Vamos lá, sai dele pra gente poder fechar. Briga, velho. Partiu. Vamos lá, hein. Nossa senhora. Problemas de conexão. Aí. Ué. Ué, Lannis. Eu nem bati no você. Ah, mano. Ué. Nossa, eu defendi errado, mano. Nossa senhora, eles deixam ele unsafe. Boa, boa, boa. Ah, merda. Kai. We ire. Kai. Let's rock. AI. 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 Ai não deu tempo... Ai ai ai, fudeu, 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 fudeu! o que é que o diabo? carai na rua o que é que o diabo? toma cabeçada ai jesus irmão vamo lalaneus vamo lalaneus vamo lalaneus vamo lalo vamo lalaneus vamo lalaneus vamo lalaneus vamo lalaneus Ué, cadê? Ah, eu tô sem Burst. Caralho! Defende agachado, não dá mais pra levantar, mano. Você não devia ter feito isso na minha frente, velho. Nossa, eu achei que ia dar tempo de defender por causa da distância. A hora que você acendeu isso ali, eu falei uuuuuh. Eu assim, vai, dá tempo, dá tempo, dá tempo. Mas tem que estar até ela inteira, senão não adianta. Mas é isso daí, meus amigos. A gente vai encerrando esse videozinho aqui do YouTube por hoje. Espero que vocês tenham gostado dessas lutinhas aí do Guilty Gear Strive. A gente vai trazer mais jogos aqui pra vocês em co-op, ou estão jogando versus como esse daqui. Espero que vocês tenham curtido. Deixe seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal, e não se esqueça de ativar esse sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui, um beijo, ó. Gostou? Se gostou da mulher, dá pra esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais! Fumas! Tchau!